O Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária, o Governo e o Grupo Parlamentar pretendem que estas alterações... Tem um minuto e meio, um minuto e meio. ...a adaptação do decreto de lei, tentar salvar a face, embora sabendo que a aprovação desta adaptação à lei aqui na região vai ser chumbada pelo Sr. Representante da República. Assistimos aqui a um ping-pong interessante entre o Sr. Jaime Ramos e o Sr. Alírio, Sr. Deputado. Sr. Deputado, desde que só atendeu o Val de Farmácia. Mas era bom que o Sr. Jaime Ramos, na defesa da honra, viesse aqui a informar os madeirenses porque é que criou uma empresa, junto com o Sr. Miguel Ferreira, para fornecer os medicamentos unidosos à farmácia do hospital. Aí as pessoas que vão lá às urgências só podem comprar os medicamentos na farmácia do hospital que é para a empresa do Sr. Jaime Ramos vender aqueles medicamentos todos, a empresa mista que é dele e do Sr. Miguel Ferreira. É isso que os madeirenses querem saber. Até a Sra. Secretária quer saber desse negócio. Porque, na realidade, os Srs. do PSD não dão prego sem estopa. Quer dizer, o Sr. Jaime Ramos... Terminou o tempo, terminou o tempo, Sr. Deputado. ...vai esconder um negócio dele, um negócio que ele tem no hospital. E, desgraçados, vão lá às urgências. Muito obrigado. ...são obrigados a comprar... Muito obrigado, Sr. Deputado. ...tê-lo vindo a ele. Muito obrigado, Sr. Deputado Jaime Filipe. Obrigado. Obrigado. ... Obrigado.